Música Mais um programa sem noção no ar Hoje é dia 28 de novembro de 2017 Programa sem noção de número 1076, cara 1076 vezes a gente fez a abertura desse programa Como é que é? Não, não vem contar essa história aí Eu vou falar pra vocês uma coisa aqui Sabe o que ele falou ali atrás? Ele falou ali atrás que esse programa eu falei 1076 a 10 programas atrás Não senhor, eu tenho uma agenda aqui conforme o meu convidado pode ver 5 programas atrás Não, também não Na hora que eu tenho anotado aqui De repente o dia que eu falei 1076 O dia que eu não vim com a agenda falei o número errado O número errado, o número certo é 1076 edições do programa sem noção Começou lá atrás com o programa TV Games Depois a gente mudou pra sem noção e por aí vai Aqui na TV comunitária, canal 14 da NET Pra Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, Novo Hamburgo E no canal 6 lá de São Léo Um abraço pra galera de São Léo Um abraço pra galera de Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha Hoje é um dia muito especial porque eu recebo aqui nosso sócio Que já veio algumas vezes no programa Divulgar eventos culturais principalmente E também relacionados à sustentabilidade, à saúde e tudo mais Recebo meu amigo Rafael Da Bicentrega Bota lá Bota lá Isso aqui vai pros erros no final do ano Mete lá o camisão Dá um zoom ali, Alex, pra nós Na camisa dele ali E o Rafael veio aqui Especialmente hoje Pra falar da décima edição É assim, a décima edição, não é pouca coisa Da Feira Viva, cara Essa aí é a Bicentrega, ó É um cara que vocês veem aí no centro Por todo lugar da cidade Andando de bike Fazendo, ó Patrocínio do meu amigo Patrocínio do meu amigo Carju lá E do seu Antônio Da Stephanie Bikes É, o número é antigo Ah, tem que botar um número novo Só bota um nove ali depois O cara que faz entregas aí Fala um pouquinho da Vamos primeiro falar um pouquinho da Bicentrega, cara Seu trabalho aí Que tu é pioneiro na cidade, né? Sim Bom, faz cinco anos que existe a Bicentrega Vai fazer É, fez cinco anos em primeiro de agosto E na verdade é Como um amigo meu diz, né? Eu troquei a palavra de teimosia E trouxe a palavra convicção De que o negócio é bom Que o negócio tá certo Mas mais é um estilo de vida Mais é Tu pode falar pra galera Que uma hora, um dia tu decidiu ali Não quero carro, quero bike É isso? Sim Foi por aí, né? Foi por aí também Pra galera que não teve um Não te viu em um outro programa Eu me lembro que tu falou Um dia lá eu vou usar a bicicleta pra tudo É, foi uma série de acontecimentos Que fizeram que eu cheguei até Pode dar um pequeno resumo assim Do porquê dessa Guinada aí pra saúde Na verdade Se for resumir bem assim Seria a frase de Gandhi, né? Seja a transformação que tu quer pra esse mundo Então Eu resolvi fazer o que que eu mais amo fazer na minha vida Eu gosto de pedalar Sei que tu gosta de música e tal E eu resolvi então Agora eu vou fazer só o que eu gosto Eu gosto de pedalar Mas não tem esse corpo atlético aí Pra que me leve pra qualquer canto da cidade Não, tô brincando Mas eu gosto de pedalar assim Mas que legal, cara, né? Mudar pra um... É, foi uma opção mesmo Foi um negócio que... E eu tentei daí O que que eu posso fazer pra ganhar dinheiro, né? Então a bicicleta foi uma maneira E o útil ao agradar Tu curte pedalar E cara, tu é pioneiro Porque há muito tempo antes a gente se conhecia Eu te via Cara, uma vez eu vi esse cara Vou dar um exemplo aqui Novo Hamburgo Eu vi ele aqui no centro da cidade Aqui na praça do imigrante ali Daí, vocês veem que eu fui no banco Falei, não sei mais o que Eu tava lá embaixo na Santa Afonso Quando eu vi bem passa o cara Eu falei, bá, mas os caras já estão aqui, velho Então, já vi tu lá em cima Nos autos da cidade Já vi tu lá embaixo E com a tua bicicletinha, né? A gente sabe que não é fácil subir lomba e descer lomba Também de bike, né? Mas que legal, cara Ser o pioneiro Eu nem sei se tem mais gente que faz isso em Novo Hamburgo Mas é um exemplo aí a ser seguido aí pela galera Que muitas vezes não tem um carro, não tem uma moto Mas quando vê é um mercado aí que tá aberto Que vai te ajudar na saúde E também no teu bolso, né? Mas cara, tu veio aqui pra falar da Feira Viva Feira Viva, isso Décima edição Décima edição Fala o início desde quando tiver a gente fazer isso aí Eu até, eu não sou nem um produtor da feira, assim, né? Eu sou um representante É, um cara que a gente procura articular positivamente e propositivamente Pra que a coisa flua Em suma, assim, pra ocupação de espaços públicos de forma mais humana, mais igualitária Então, no início eu não contribuí no processo de formação E hoje eu venho contribuindo da maneira que eu consigo, né? Hoje tá aqui O que é a Feira Viva? Pra galera que não conhece, Feira Viva O que é a Feira Viva? Feira Viva é uma feira de gestão horizontal As decisões são tomadas no coletivo Toda a ação é composta pelo coletivo A divulgação é coletivamente A programação é coletiva E isso é muito bom Isso é muito enriquecedor Isso é transformador pra nós como seres que estamos ali Faz o exercício das pessoas ali A ouvir as outras, né? É, e compreender que, de repente, nesse momento Essa solução não é a minha Mas é a nossa melhor solução para tal questão, né? Sim E, basicamente, ela se compõe, assim, uma feira de orgânicos Bem batendo forte Vegetariano Indo pro lado do veganismo, né? Nada de consumo de nada animal De economia solidária, comércio... Vou dar um exemplo O vegetariano ainda come algumas coisas, né? Vegetariano come o... De origem animal ali De repente tem um vegetariano que toma leite Ou que come ovo, né? Isso E o vegano, ele não come nada que tenha origem animal Nem usa nada que tenha origem vinda de animal Por exemplo, não usa os cosméticos com experiências aí que foram testados Não come ovo, não toma leite Mel, eu acho que também não, né? Também não Nada de origem animal Então o vegano, ele é mais extremo ali nessa causa E o vegetariano ainda... Alguns comem ovo, alguns comem leite, né? Usam leite e tal Mas então é isso Então é uma feira que se preocupa muito Primeiro, com o lance orgânico Só produtos Totalmente zero agrotóxicos E zero... Venetinho Zero veneno Isso aí, né? E eu fui, cara Pra quem não sabe, a Feira Viva rola ali na... Na Praça da Bandeira, tá? A Praça da Bandeira fica na frente da Biblioteca Pública Ou pra ti que é acostumado a fazer delitos Na frente da... Nada a ver com o que eu tô falando, né? Da delegacia Só pra tirar uma onda Só pra falar bobagem mesmo Não dá pra cortar que é ao vivo, né? Mas tô brincando Não, é na frente da delegacia E na frente da Biblioteca Pública Aquela praça em forma de triângulo Coreto Tem um coreto no meio ali Bem bonita a praça Tem uma bandeira gigante do Brasil ali Então é um espaço Foi ocupado por essa feira aí Que é bem legal, né? É uma feira Sabe o que acontecia naquela praça ali? Quando eu era criança, nada Porque eu na Biblioteca Pública Eu nunca tinha nada ali, né? Mas quando eu fiz 18 anos Eu jurei a bandeira ali Quando o cara vai lá apressar O seu compromisso no quartel lá Foi o juramento da bandeira Foi naquela praça ali Mas então a galera resolveu fazer ali E é um sucesso Por quê? Porque tem muito estacionamento Na volta ali É um lugar que não tem muito movimento De parada de carro, né? Então eu fui em umas Três ou quatro edições ali Da feira E achei muito legal E essa vai pra décima edição O que a gente pode encontrar lá na feira, cara? Na feira, com os frescos O bom horário da feira Começa às dez da manhã E vai até às dezesseis horas Dez da manhã É barbada A gente tá articulando o horário Articulando outras possibilidades de horário Porque é muito diverso Tem os frescos Tem os frescos pra pessoa fazer o almoço Não é tu, Alex, os frescos Ele já olhou assim Ah, é onde? Não é, cara É outra coisa que ele tá falando Vai lá Outra bobagem que eu falei Eu não podia perder a piadinha Vai lá Tem os insumos assim, né? De cenoura Sim, os insumos E eu tava brincando Tô brincando E o tal Respeito com os guris, né? Que barbade E aí também tem Então Porque é uma diversidade Muita gente vai lá pra comprar Pra fazer seu almoço E vai pra casa E vai lá Uns vão lá pra curtir o dia inteiro Outros vão lá pra curtir a programação cultural É uma diversidade, então Mas ela tenta unificar isso E aproximar o produtor de orgânico Do consumidor final Desmistificando essa glamourização E essa gourmetização das coisas Não, e legal que o cara pode Essa aproximação O cara daqui um pouco Mora ali no seu apartamento Quem sabe E troca uma ideia com o agricultor Pá, cara O que eu podia plantar lá Numa janelinha do meu apartamento De repente só pra eu Sei lá Começar a criar gostos por isso, né? E o cara pode trocar essa ideia Eu já troquei algumas ideias Com o pessoal que vende ali E é muito interessante, né, cara? É muito legal, né? É muito saber Muito rico Então Das 10 da manhã Às 4 da tarde Pra todos os cultos Tu que acorda cedo Pode fazer o chimarrãozinho E tal, 10 horas Do bem viver Nesse bem viver Na questão do animal E no bem viver De valorizar o comércio E a produção local Produção local, né? E tem muita gente, né, cara? Tem muita gente Especificamente pra isso É legal E também tem outros Tem alguma outra atração da feira Sem ser alimentos? Sim, sim Pois é, é isso que eu tava falando Da parte de... Ele tava falando Então eu não tava prestando Eu tava lendo aqui o pessoal Eu tava lendo O pessoal vou dizer Por que eu não tava prestando atenção Então, ó Porque aqui, ó O Nicolas Mandou um abraço Aqui pra galera Valeu, Nicolas Ele tá mandando aqui Um evento Mal do século novo Nazário É um... É um disco Aqui pra galera Procura aí, então Mal do século novo Nazário Procura aí no Facebook Procura aí no... Não sei, cara Que som que é Depois a gente vai escutar aqui Pra ver Obrigado aí, Nicolas Mandou um saravá Aqui pra nós Mas... E também Deixa eu ver aqui Putz, cara Por isso que eu não tava Prestando atenção No que tu tá falando aqui, ó A Camila mandou aqui, ó Ops A Camila mandou Vai ter alguma atração artística? Não responde A gente vai pro intervalo Porque na volta do intervalo A gente vai falar sobre As atrações que tem lá Vão ter atrações culturais, né? E também tem um detalhe Vai rolar com chuva ou sem chuva É isso, né? Então tá A gente vai dizer pra onde que vai se chover A gente fica por aqui Daqui um pouco Depois do intervalo Tem mais um papo aqui com o Rafael Divulando a Feira Livre E te liga, cara Hoje o programa do Canísio Idlevine O programa Vale a Pena Que é um programa que realmente Vale a Pena Ah, isso aqui também foi bem fraco, né? Essa trocada de coisa Vai receber Anderson Montana É um cantor Um vocalista Um artista, né? Um 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 mestre aí Da música sertaneja Lá de Porto Alegre Diretamente aqui do programa Sem noção O Canísio já tá ali Fazendo toda a maquiagem HD E depois do intervalo Então a gente volta aqui Com o Rafael falando da Feira Livre Fica aí E aí Tchau 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 Tchau